Hoje, 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 hoje é um novo dia de putaria que começou E esses novos dias, as alegrias serão pra todos, então vem fuder A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a, mas pode ser nossa Dá pra nós, mulher, a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Dá pra nós, dá a buceta pra nós Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós, pra nós, pra nós, pra nós É fim de ano e porra É fim de ano e porra Hoje, 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 hoje É um novo dia de putaria Que começou E esses novos dias As alegrias Serão pra todos Então vem fuder A buceta é tua Mas pode ser nossa Dá pra nós, mulher A buceta é tua Mas pode ser nossa Dá pra nós, mulher A buceta é sua Mas pode ser nossa Dá pra nós, mulher Dá pra nós, mulher A buceta é sua Mas pode ser nossa Dá pra nós, mulher Dá a buceta pra nós Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós, dá pra nós Dá a buceta pra nós Dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós, pra nós, pra nós, pra nós É fim de ano e porra Oficial é